O Santos pela esquerda já partiu para jogar o Bruno Henrique, Bruno Henrique recebe o Pecanhoto na bola, joga a bola por dentro, a chegada do Vitor Bueno, preparou, rolou para o Kaique, aí o Kaique fez isso, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu, partiu Itaqui com o Pecanhoto, a bola vai embora, traz a bola por dentro, sai do primeiro, ainda o Vitor Bueno fez ali uma fieira, trabalha com o Kaique, definição do Lucas Lima, a bola vai embora, joga no Thiago Maia, faz o giro, fica com a bola, ainda ele, Thiago Maia, dominou, protegeu com o Pecanhoto, rolou para trás, para o Vitor Bueno, achou o espaço, pé direito, fez a finta, ainda ele, chega com o pé direito, jogou, chuga para o Vila, faz a defesa, cobrança Lucas Lima, já autorizado o Lucas Lima, bola fechada, passou pelo David Brás, a bola vai embora, chega bem o tiro do Santos, os dois zagueiros na área, você vê de novo, não tocou em ninguém, não tocou em ninguém, não tocou em ninguém, a bola vai embora da cobrança do Lucas Lima. Lucas Lima, põe a frente, bola do Bruno Henrique por dentro, Vitor Ferraz, boa bola, toca a bola para o Lucas Lima, rolou essa bola para trás, Gol do Santos, Vitor Bueno, número 7, você vê de novo, o toque de pé em pé, a bolaça do camisa 10 do Lucas Lima, rolou pela direita para Vitor Bueno, por todos os ângulos para você curtir, o gol do Santos. Já partiu para o jogo o Kaique, Kaique pôs a bola muito longa, mesmo assim ganhou, Kaique segura, pé direito, muda de lado, um bolão para o Lucas Lima, fez a finta para cima do goleiro, vem o Lucas Lima! Gol do Santos! Gol do Camisa 10 do Camisa 10 do Lucas Lima, o torcedor do Peixe com demora, os jogadores agradecem, Lucas Lima, uma jogada interessante com o Kaique lá pela esquerda, veio para cima dele, o Gabriel Santos, o Gabriel vacilou, aí o Lucas Lima, um bolão por dentro, um bolão por dentro para o Bruno Henrique, fez a finta para o Bruno Henrique, reclama de falta, o juiz marca falta, o Bandeira corre para a linha de fundo, hein? O Bandeira corre para a linha de fundo, se ele corre para a linha de fundo, é pênalti, se ele corre para a linha de fundo, é pênalti! O Paulo Roberto Santos contesta, eu fiquei de olho no Bandeira, o juiz marcou fora da área, o assistente Alex Anghi Ribeiro, foi para a linha de fundo e marcou pênalti! Ele agora está sendo pressionado, vai conversar agora com o Marcelo Ribeiro, vamos ver se o Marcelo vai chamar a responsabilidade, vamos ver a conversa lá, ó! Você tem certeza? Tem certeza? Não, não tenho, então eu vou chamar a responsabilidade, acho que foi mais ou menos assim, você tem certeza que foi pênalti? Não sei não, então eu assumo, ele está dando fora da área, foi mais ou menos assim, Vila, eu estou errado, vamos ver de novo! Não, você narrou direitinho, na cronologia dos acontecimentos! É aquele detalhe que quando a falta começa fora da área e termina dentro, é pênalti, mas nesse caso ele não foi tocado dentro, né? Pois é, não é aquela questão de agarrar, de ficar segurando, de prosseguir, ele foi tocado na velocidade fora e aí os dois caem, acho que o árbitro acertou sim, Vila, né? Mais uma vez, ó, aí a falta, aí a falta! E aí os dois já estão caindo e tal, mas não é aquele lance típico de segurar a camisa, de insistir na falta, foi um toque apenas que aconteceu fora da área! Joga no Vítor Bueno, já faz a inversão, a bola é legal, joga no Bruno Henrique, já passou para jogar o Kaique, Bruno Henrique segura, traz a bola por dentro, pé direito na bola, tem a defesa do Rodrigo Viana!